Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Faz uma semana que eu não apareço por aqui, né, pra falar com vocês. Eu tenho uma coisa muito legal pra falar com vocês. Eu vi um dia desse no Facebook ou no YouTube, não lembro, uma dica muito legal. Quando você tá com aquele aparelho antigo, que ele vai ficando amarelado, aí você passa a oxigenada volume 40, envolve no plástico, coloca no sol durante duas horas, depois você vem passando o pano e ele fica branquinho com a cor original. Aí, só que os meus, eu tenho dois aparelhos amarelos, assim, que eu pensei em fazer isso, pra testar. Mas eu acredito que seja verdade, não sei. Agora, só que os meus, eu vou pintar, todos os meus eletrodomésticos, vou pintar tudo na cor da geladeira e dos armários. Inclusive as garrafas térmicas, eu vou pintar também. Então, só que eu tenho no meu sofá da minha saleta, ele é branco. Aí, o que eu pensei? Vou fazer o teste, porque ele tá meio encardido, sabe? Não que eu não tenha criança em casa, mas assim, eu limpo ele, mas com o tempo, o corino, ele é de corino. E ele vai ficando amarelado, né? Aí, eu pensei, vou fazer o teste. Não é que deu certo? Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Eu passei, esse aqui ó, volume 40. Eu passei na metade. Vamos ver se dá pra vocês perceberem. Olha, aqui foi onde eu passei. Passei na metade. E daqui, nesse risco pra cá, é como ele tá, ó, todo sujo. Tá vendo? Assim. Não é que ele tá sujo, ele tá limpo. Só que ele tá encardido. Tá vendo? E olha como ficou esse lado branquinho. Inclusive, tinha risco de canetinha aqui. Um abençoadinha, riscou de canetinha aqui. Aí, saiu bastante, ó. Ficou só um pouquinho. Ó. Branquinho. Será que dá pra ver de longe o risco? Tá vendo lá, ó? O risco. No meinho, eu fiz a metade. Metade pra cá eu fiz, ficou a metade pra lá. Outra coisa muito legal que eu vou falar com vocês. Vocês que têm estofado, assim, de corino ou de couro, esses materiais sintéticos ou verdadeiros, melhor coisa que vocês têm. Depois que vocês limpam, passa isso daqui, ó. Silicone. Você compra em loja de máquina, que vende produtos de costura. Passa nele todinho, depois que você limpar. Depois você vem com um paninho seco e vem passando. Por quê? Vai hidratar. Gente, eu amei essa dica que eu me dei. Tá vendo, ó? Tá dando... Eu não sei se daí dá pra ver. Mas tá nítido ali as duas cores. As duas cores. É porque tá dando sombra. Aqui tá branquinho, aqui tá... Daqui pra cá tá em carra de décimo. Feio, horrível, horroroso. Eu amei. E essa dica do silicone eu já sabia, já tinha feito há muito tempo. Mas aí serve pra outras coisas. Bolsa. Se você tem bolsa de corino, você tá sempre... Limpou? Passa o silicone. Depois você vem com paninho seco e passando por fora. Outra coisa. Quando você for passar a água oxigenada, volume 40, usem luva, tá? Porque ela é muito forte e ela deixa as mãos muito fininhas e descada até machucar. Eu tirei pra filmar pra vocês e já vou passar pra passar o outro lado. Porque eu fiquei com o sofá metade branco e metade beige. Ficou feio. Aí eu vou limpar. Vou terminar de limpar meu sofá. Gente, se você gostou da dica, dá um like. Ó, tô pingando isso, ó. Dá um like, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Que eu tô sempre que tem uma dica legal, eu tô passando aqui pra vocês, tá? Ah, e serve também pra você limpar a bolsa de corino. Você tem bolsa de corino? Antes de você passar o silicone e a bolsa estiver meio encardidinha, você passa água exigenada, volume 40. Você fica com a bolsa limpíssima e hidratada, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, ó. Eu que fiz dentro de casa.